Conheça a minha cidade e os melhores da hospedagem. Serra Alta Hotel, uma referência, um dos quatro melhores hotéis do estado de Santa Catarina, aqui em São Bento do Sul, cidade que está festejando os seus 151 anos. Ao meu lado está Viviane, que é a gerente aqui do hotel. Viviane, seja bem-vinda ao programa Conheça a Minha Cidade. Tudo bem? Obrigada. Olá, Jorge. Tudo ótimo e vocês? Fala um pouquinho para a gente sobre o Hotel Serral. Então, o hotel tem 29 anos, fizemos agora em agosto. O hotel veio principalmente de uma linha mais comercial. A gente atuava muito na área corporativa, até 5, 6 anos atrás. Então, a gente tem uma estrutura muito grande, uma estrutura de 72 quartos. Vivi, descreva um pouquinho os ambientes aqui que o hotel oferece, porque realmente ele é diversificado. Sim, até podemos começar por esse que a gente está, que é o solário, que é um espaço muito procurado. A gente oferece aqui chá da tarde, aos sábados. Então, é um espaço muito gostoso para um vinho à noite. Então, é um espaço que nos dá bastante, uma variedade muito grande de utilização. E temos piscina aquecida. São ambientes que a gente busca essa coisa mais autoral, mais gostosa, mais carinhosa. O nosso próprio atendimento também é acolhedor, é o nosso jeito de ser. A gente tem o nosso jeito, a gente não copia nada de ninguém. A gente não é uma coisa tradicional, muito fechada. É um bistrô que também serve algumas entradinhas, lanches. Todos os espaços aqui, na verdade, a gente tem muitas utilizações cada um. Então, temos sauna, temos alguns espaços de bem-estar, salão de beleza, um spa com massoterapia e várias outras opções de relaxamento. E, além disso, temos salões de eventos, salas de jogos. Então, temos uma gama aí muito grande de espaços para que sejam utilizados aqui pelo hóspede e para ele se sentir o mais confortável possível. Falou tanta coisa, ainda não falou do café, que é tradicional aqui, é uma referência. E o restaurante. Exatamente. Nosso restaurante, como hotel, a gente trabalha de domingo a domingo, começamos com o café da manhã às seis e meia da manhã, e vamos até meia-noite. Não só para o nosso hóspede, mas, principalmente, também para o público local. Turismo também, mais aos finais de semana. E, hoje em dia, tem sido o nosso público. Acho que o turismo está alavancando muita coisa em São Bento. A gente precisa batalhar um pouco mais ainda nesse sentido. Mas temos muitas cachoeiras, temos uma gama, vamos dizer, de natureza a ser aproveitada e explorada aqui pelo turista muito grande. Então, a cidade espera por todo mundo. Obrigado, Viviane. Sucesso. Muito obrigada também. Fiquem à vontade. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Serra Alta Hotel, em São Bento do Sul, Santa Catarina.